Fala Carlão, aqui na festa da Exalc, hoje a prateleira de cima aqui, já estamos entrevistando todo mundo, aqui só tem, agora virou a turma de famoso aqui, que Deus o livre guarde, Maurício Palma Nogueira, tá bom? Muito bom, Carlão, prazer estar aqui. Prazer é meu, eu tô te vendo, você tá diferente, tirou a barba, emagreceu, o que que tá acontecendo, rapaz? Cuidando da vida, né Carlão? Temos que viver muito, né? Igual você, tomei juízo, perdi meus 25 quilos, desde o fim do ano passado, estamos controlando. Não precisa, saúde é fundamental, e a gente, eu pelo menos do jeito que eu tava, eu tava num caminho do precipício a qualquer momento, viu? O meu médico falou o seguinte, Carlão, você ainda tem sorte, você não tem, você não tá doente, mas você vai ficar, é certeza absoluta. Aí eu decidi mudar tudo. Eu devia ter feito medicina, pra falar a verdade, Carlão, porque você vai no médico, paga um monte, o cara te insulta. Você tá gordo, 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 emagrece, tua vida vai acabar, não sei o que, enfim, eu tava na mesma, né? No meio do ano passado, começo do rali, foi a primeira vez que eu me senti exausto, que eu não tava aguentando, né? E veio essa, agora falando sério, os caras fizeram o exame, tudo, e tava tudo alterado. Então, tinha que tomar uma decisão, tomei, e melhorou bastante, graças a Deus, tomei juízo. Vem cá, como é que é o seu apelido aqui na Exalve? Meu apelido é Big Bang, como era o começo da minha empresa, Big Bang, era por causa do Big Bang. Big de Big Bang e Má de Maurício. Maravilha, quando é que você formou? Me formei na turma de 97. Nossa, turma, tudo novinho, né, gente? Eu já formei faz tanto tempo antes. Ô Maurício, pra fechar essa conversa aqui, me diz o seguinte, qual que é o legado, o que a Exalve te trouxe pra vida? Carlão, a Exalve era um sonho de infância já, né? Eu sempre quis estudar lá, meu pai queria, meu avô não ajudou, então eu sempre ouvi, meu pai nunca me forçou, mas meu pai sempre falou da Exalve. E quando eu entrei lá, aquilo é um espetáculo, né? Eu sou uma pessoa extremamente tradicionalista, não aquela tradição que atrapalha, aquela tradição que quer conservar os valores bons. As raízes. A gente quer evoluir, né? Claro, quer evoluir. E a Exalve é assim, a Exalve evolui. É tradicional, mas evolui. A Exalve, pra mim, é um aprendizado fantástico. Você pega hoje uma festa dessa, nós temos amigos aqui, caras que eu conheci hoje, que se formaram outro dia, eu tô formado há 20 anos e tem gente aqui que se formou quando eu tava nascendo. Então, isso que é a Exalve, a Exalve é o tal do network funcionando de verdade, é por prazer, não por eu quero fazer negócio, é por prazer. Então, a Exalve é uma coisa maravilhosa, carlão, não dá pra descrever em minutos. Eu teria que falar horas, o que eu sinto pela Exalve, o tanto que eu gosto de ter me formado aqui, né? Tamo aí com o André Dias, que é o presidente da associação dos ex-alunos. Ele pode resumir melhor do que eu, tá mais preparado, pode dizer. Querido, parabéns, viu? Parabéns pra sua decisão e parabéns pro seu trabalho. Pra nós, né, Carlão? Pra nós todos. É isso aí. Falei aqui com o Maurício, com o Big Ben, e esse falar, Carlão, direto aqui nessa festa linda da Exalve, que a gente vai ficando por aqui.